Olá a todos. Neste vídeo eu queria mostrar para vocês uma aplicação bem legal do chat GBT. Se você não sabe o que é o chat GBT, o chat GBT é uma inteligência artificial que ficou famosa recentemente por ter uma habilidade muito avançada. Então, essa habilidade que o chat GBT tem demonstrado e chamou muita atenção. Na verdade, o resultado que eu vou mostrar para mim aqui não é novidade, que eu vou mostrar aqui. Por quê? Porque a chat GBT já conseguiu passar no exame nos Estados Unidos em negócios, acho que foi administração, e quase passou no exame de medicina. Ou seja, tecnicamente, o chat GBT já tem ensino médio e tem graduação em algumas áreas específicas. Então, assim, tecnicamente falando, isso aqui não é novidade. Mas eu achei interessante fazer esse teste e mostrar que o chat GBT é confiável, na minha opinião, para estudar para o Enem na parte de redação. Na minha época, quando eu fiz vestibular, o Enem não tinha tanta visibilidade, estava começando, era um teste ainda, e as provas eram... cada faculdade aplicava sua própria prova. Eu acho o Enem bem legal, a questão da redação, porque sabendo que você consegue usar o Enem até em Portugal, para fazer faculdade em Portugal, você pode dar a nota do Enem, porque é superlegal essa iniciativa. Eu fiquei surpreso, para poder fazer esse vídeo, eu estudei como o Enem funciona. Eu vou ler as cartilhas, vou ler as regras, para tentar ser o máximo possível justo com as opiniões que eu vou dar nesse vídeo. Claro, seria legal continuar estudando, fazer mais alguns testes, mas eu fiz bastantes testes para poder dar uma opinião minimamente embaçada. O que eu fiquei surpreso é que o Enem é bastante evoluído, sabe? Eu não tinha, como eu falei, na minha época, o Enem ainda estava começando as notas, nem... se você fosse bem no Enem, você nem teria tanto peso como tem hoje em dia. Mas eu fiquei surpreso com uma técnica, né? Por exemplo, o Enem, para a minha opinião, a forma... ele tem vários gatilhos que dificultam você replicar o que eu vou fazer aqui, porque o Enem criou vários gatilhos, né? E esses gatilhos, apesar de que ele dificulta você replicar uma nota, acho que é mais difícil você replicar a nota do Enem, se você quiser, às vezes, replicar, garantir que a nota é objetiva, é mais difícil, né? Mas eu acho que a vantagem é que ele criou gatilhos, na minha opinião, para tentar evitar que alguém seja prejudicado, porque é muito prazer um professor mal-humorado, eu não sei, um professor mais escarrancudo, dá uma nota baixa, só que tem vários mecanismos para evitar que isso aconteça, né? Quando tem uma nota muito discrepante, eles mandam para um terceiro, senão funcionários mandam para uma banca. Então, esse processo é difícil replicar no chat do GBT, porque o chat do GBT, mesmo que o chat do GBT desse uma nota baixa para alguém, e a gente vai fazer isso no vídeo, a gente vai ver como que a nota do chat do GBT vai dar para várias redações de nota mil, que eu achei, que eu busquei direto no site do governo, e também eu fiz uma redação aleatória, meio besta, só para ver o que ele ia falar, e achei bem legal a resposta. Infelizmente, eu não consegui achar redações que não são nota mil, né? Se você procurar no Google, você só acha a redação nota mil, né? Ninguém está interessado em redação que não seja nota mil. De certa forma, é óbvio, né? Esse que é o objetivo de todos. Então, foi difícil testar ele em uma redação. O que eu queria fazer, na verdade, era testar tanto a minha avaliação para comparar, né? Porque eu fiz uma avaliação agora também do chat BT, eu pedi para ele fazer uma redação, eu fiz uma avaliação dessa nota. Seria legal eu poder avaliar essa nota, ver se o meu, a minha, como se diz, o meu acerto na nota, ele é relacionado ou não com os avaliadores do Enem, né? Para isso, eu precisaria de ter não somente nota mil, precisaria também ter nota que não são nota mil. Mas, infelizmente, eu não consegui achar, pelo menos não no momento, um banco de dados com exemplos do Enem, mais as notas do lado, né? Eu tendi uma ideia de quais são os erros mais comuns e muito mais. E, simplesmente, eu não consegui. Então, assim, esse processo de redação é um processo bastante interessante, né? Então, assim, então é isso. Então, basicamente, a gente vai ver isso no vídeo. Eu vou mostrar para vocês algumas formas que eu achei para tentar testar. Mas, novamente, eu não acho que esse teste seria definitivo. Eu acho legal continuar estudando, né? Para garantir que o mais... No final, achar o chat BT pode ser uma excelente ferramenta. Como exemplo, teve um livro publicado recentemente que chama Todos Mentem, né? É a engenheira da Google. Uma das teses dele é de que as pessoas falam as coisas para o Google, para o buscador do Google, coisas que elas não falam nem para o psiquiatra. Então, ou seja, as pessoas acham que estão diante de um robô. Você vê as redes sociais, as pessoas falam as maiores merdas nas redes sociais. Então, talvez o fato de você ter um robô como o chat BT vai ajudar a pessoa a ter menos vergonha, de perguntar. Às vezes, a pessoa... Tem aquelas pessoas que têm um pouco mais de vergonha de aparecer estúpido. Então, preocupam mais com a imagem. Então, a pessoa pode estudar no calado da noite. Eu tenho a sensação de que esse tipo de técnica que eu uso no chat BT, né? Usando o chat BT. Essa técnica usando o chat BT pode ser bastante interessante para... Em geral, a pessoa pode estudar... Por exemplo, quando eu aprendi a jogar xadrez, você pode aprender usando o computador. Quando eu estou disponível em qualquer hora, o computador não se irrita. Eu sempre brinco, né? Que o bom de estudar com o livro é que o livro não leva nada para o lado pessoal. Se você lê um livro e o livro... E você não gosta do livro, você vai ler outro. Agora, o professor geralmente leva para o lado pessoal. O professor tem um mau humor. Então, assim, eu acho uma técnica muito importante, especialmente para quem tem mais dificuldades, né? Eu mesmo, quando... Eu sempre tive mais dificuldades, né? E o professor geralmente é sobrecarregado. Não é que o professor seja um pessoal ruim. Muitos estão sobrecarregados mesmo, sabe? Eu acho que essa ferramenta pode também ajudar o professor do lado positivo. E também, assim, muitas vezes a gente leva como se fosse trivial, mas não é tão trivial. Quando eu fiz redação na faculdade, eu acho que não fui tão bem, eu não leio muito bem, mas não tinha o Enem da forma como é. Então, recentemente, alguns anos atrás, quando eu fui ajudar uma amiga a fazer a prova do Enem, eu estudei o processo do Enem, né? E eu, na época, eu tinha muita dúvida que é um texto... Eu já avançado, né? Que é um texto dissertativo-argumentativo, que é o tópico do Enem. Depois eu vi que o texto argumentativo- dissertativo é uma monografia. A diferença é que é um texto curto, né? Mas na monografia, você gasta meses fazendo aquilo. Mas o formato é o mesmo de uma monografia, de uma dissertação de mestrado, de matéria, de doutorado. Então, meu ponto é que, às vezes, leva um tempo para você se acostumar com o formato. Não é que você seja burro, não é que você não saiba, não é que você não seja competente. É que as pessoas aprendem com velocidade diferente. Eu mesmo preciso de mais exemplos, né? Eu sou uma pessoa que... Eu uso muitos exemplos. Então, às vezes, para me aprender... Eu gosto de ver exemplos, né? Eu não gosto de aprender de forma abstrata. Eu gosto mais... Eu acho que sou uma pessoa mais concreta, às vezes, para aprender. Então, você ter, em caso, um chat desse que não cansa, um chat que não se irrita, eu acho super legal. Então, assim, eu aconselho que você usa. Eu acho o chat muito amigável. O chat fala português. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, o chat, ele é gratuito. Não sei como vai ser o futuro, porque ele é uma empresa privada. Mas o chat XBT, na minha opinião, ele mostrou um desempenho muito alto, muito bom, satisfatório. Novamente, não é novidade para mim, porque ele já conseguiu mostrar um desempenho bem mais... Em situações bem mais complexas, como prova de medicina. Ele conseguiu, aparentemente, passar nas provas de negócio, administração. Então, assim, para mim, não é muita novidade. Então, basicamente, eu fiz da seguinte forma. Eu fiz dois tipos de testes. Nós vamos discutir nesse vídeo. Um teste, eu pedi para o chat XBT escrever uma redação, uma redação baseada em um tópico. Então, eu fiz a... Eu mesmo avaliei a prova do chat XBT usando a cartinha do Enem, que está disponível. Mas também, para ajudar um pouco, eu também usei... Eu também li várias redações, que geralmente é nota mil. Que está disponível no site. Tem também disponível na caixilha. Está tudo disponível publicamente. Para mim, ter uma ideia. Porque, às vezes, apesar de ter uns critérios, eu acho que sempre fica uma subjetividade. Tem sempre aquela coisa não escrita. Por exemplo, eu reparei que todas as redações que são nota mil, elas citam nomes. Nomes mesmo de sociólogos, nomes de filósofos. Eu mesmo não consegui lembrar isso. Eu não consigo lembrar nem uma situação normal. Eu peço memória para lembrar nomes. Então, assim, na caixilha, não fala nada disso. Você tem que citar nomes de sociólogos, coisas e tal. Citar o nome mesmo. Tem até nome em... Pessoas citando nomes em alemão, por exemplo. E para o ensino médio, eu acho bem avançado. Pelo menos eu acho. Meu ponto é que não dá para saber se isso é uma regra que os revisores exigem, que você fica citando nomes de pessoas, ou se realmente foi uma coisa que... Uma regra não escrita, vamos dizer. Então, para garantir que também não teria uma regra não escrita, que os revisores possivelmente adotariam e não teria... Não estaria escrita em nenhum lugar, eu também dei uma olhada em várias... Em torno de dez redações, nota mil. Porque assim eu teria uma noção mais ou menos do que eles chamam de nota mil. A minha avaliação final, com exceção... O único ponto crítico que eu teria ao chat de EBT é que o chat de EBT não citou, não ficou citando nomes, fazendo citações de nomes, mas achei a argumentação muito boa. Então eu dei nota mil para o chat de EBT. Mas é porque eu acho que ficar citando nome, coisa e tal, não me parece uma regra que é exigida no E-mail. Pode ser que isso é uma regra que meio que é inconsciente de todo mundo, que às vezes quando você vai treinar para essas provas, as pessoas usam muito o YouTube e coisa mais, ou às vezes usa cursinho, e às vezes as pessoas criam umas regras que não são necessariamente verdade, né? Que... Pois eu queria ver mais redações, mas eu devo confessar que eu já dei esse conselho para uma amiga quando eu estava treinando para o Enem, porque quando você cita o nome de alguém, você cita o nome de um sociólogo, você passa a impressão para a pessoa, mas é uma técnica para poder meio que criar uma boa impressão. Quando você usa terno e gravata, você está tendo que criar uma boa impressão em alguém. Quando você cita o nome de um sociólogo, por exemplo, você passa a impressão de que você está lendo. Então o cara quer que... A pessoa quer parte do Enem, eu acho que na cabeça do revisor, que é um pensamento muito subjetivo, a pessoa quer pensar que você é uma pessoa que lê, né? E se você cita nomes, apesar de que não está escrito em lugar nenhum que isso é obrigatório, que eu não achei, até coloquei no Google para ver se tem alguma coisa escrito sobre isso, mas não achei. Talvez seja aquela coisa de citar nome, mas é bonito, né? Você vê se... Mas eu acho muito... Eu, por exemplo, não lembraria desses nomes, né? Eu acho que citar nome mostra que tem uma boa memória, né? E nós já temos várias discussões na academia sobre inteligência, e agora o chat do GBT acho que desafia ainda mais o que é inteligência, né? Acho que lembrar as coisas não tem a ver muito com inteligência, né? Então, basicamente é isso. Então, em geral, a nota que eu dei para o Enem foi nota mil, né? Eu daria nota mil para o chat do GBT. O que a gente vai ver também é que o chat do GBT tem a mão pesada, porque eu peguei várias redações de nota mil, coloquei no chat do GBT e pedi para ele ponderar. Os comentários foram muito bons, eu adorei os comentários do chat do GBT, mas a mão dele é pesada, né? A mão dele é tipo... nota mil, nenhuma deu nota mil, deu novecentos por aí, mas tudo assim, acima de novecentos. Então, a minha dica é essa, que se você consegue chegar perto de novecentos ou no chat do GBT, muito provavelmente você vai ser nota mil, né? Muito provavelmente. Então, assim, se você conseguir novecentos no chat do GBT, você está de parabéns, né? Você está muito longe no caminho certo. O legal é que, como é um bot, né? Não é uma pessoa, você pode fazer quantas redações você quiser. Eu, quando eu treinei para o TO5BT, que é a redação em inglês, que seria o equivalente do ENEM, só que é em inglês, eu fazia uma redação por dia. Na época, eu criei um programinha, eu sou programador, então eu criei um programinha de computador, e todos os dias o programinha me dava um tópico diferente que eu achei na internet, né? Eu acho que até tópicos você consegue pedir para o chat do GBT. Eu não fiz esse teste, mas o chat do GBT é uma inteligência tão rica e tão aberta que você pode fazer bastante coisa. Eu acho que você pediu os tópicos, você vai te dar os tópicos. Outro ponto que eu quis trazer para a atenção é que quando eu joguei a redação para fazer a avaliação, o chat do GBT, eu esqueci de colocar o tema, mas o chat do GBT achou o tema. Sem eu colocar o tema, ele achou o tema. Então, assim, talvez no futuro um teste legal, porque eu não sei até que ponto, porque todas as redações que eu peguei, elas eram nota mil. Se a redação era nota mil, necessariamente a pessoa não fugir do tema, mas se a pessoa fugir do tema e ainda ficar coerente, o chat do GBT não vai ver isso. Então, um teste legal, no futuro, não me parece que vai mudar muita coisa, o resultado, é você colocar para o chat do GBT o tema e colocar também a redação. Ele conseguiria, mas tem que fazer alguns testes, tem que colocar um tema tal, colocar uma redação bem escrita, mas com tema diferente para ver se ele realmente consegue ver. Mas eu achei legal que ele conseguiu. Só com a redação, ele achou o tema. Quando você via nos comentários dele sobre a redação, você via que o tema estava lá. Então, ele sabia do que a redação se tratava sem saber qual era o tema. Talvez depois eu organize para vocês todos esses resultados no PDF, se você tiver interesse, vou organizar depois. Infelizmente, o chat do GBT não tem. O chat Sonic, que é o competidor do chat do GBT, ele tem essa opção de você salvar todo em um arquivo Word ou PDF, mas o chat do GBT não tem essa opção. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é basicamente o grosso do grosso. Eu fiz vários testes, eu fiquei... Depois, talvez, se você tiver interesse disponibilizado em forma de PDF, talvez eu... Mas o mais importante e a mensagem que eu queria que você levasse para casa é que dá sim para usar o chat do GBT tanto para poder treinar, quanto para poder também ponderar suas redações. Você pode usar o chat do GBT para gerar várias redações nota mil, você pode pedir o GBT para fazer o melhor que ele puder, algo do tipo, como era um chatbot, uma inteligência especial de conversa, você pode também fazer pedidos, você pode fazer pedidos que ele entende. Então, a minha dica é essa, uso o chat tanto para criar exemplos, mas você já acha vários exemplos no Google, então acho que não seria muito necessário, você consegue achar vários, inclusive no próprio site do governo, você consegue achar exemplos de nota mil, mas talvez uma aplicação muito legal é que você escreva na mão, escreva na mão, mas é importante, porque eu sempre brinco que quando você fazer qualquer prova, seja ENEM, seja qualquer prova, você tem que treinar também o lado psicológico, porque muitas vezes a maior fala que a gente tem não é o não saber, às vezes é a pressão na hora, entendeu? Então, quando você for treinar para o ENEM, uma dica que eu daria, treina usando o mesmo tempo que você teria na hora do ENEM, depois que você terminar a redação, você copia, é bom se fazer na mão, mas depois digita, talvez tenha algum software na internet que transforma a letra escrita em letra digital, hoje em dia, a letra especial está bem avançada, você acha um conhado de coisa, então aí você coloca isso no chat e pede para a gente ponderar e pede para colocar comentários, eu achei os comentários do chat bem avançados, eu achei assim, bem interessante mesmo, teve até um que eu achei, vou colocar para vocês como brincadeira, eu fiz uma redação bem péssima, uma merda mesmo, só para testar mesmo e ele ainda falou para mim, acho que você não entende do assunto não, pensei comigo, vai tomar no caneco, porque ele fala, claro, o legal do robô é isso, você pode xingar o robô que não vai ofender ninguém, ele não vai se ofender, porque isso você manda ele tomar no caneco, então assim, eu achei muito interessante para quem está estudando, não tem custo, por enquanto não tem custo, não seria uma excelente forma de você treinar, não precisa de ficar, o mais ruim, que às vezes, por mais seja legal você pedir feedback das pessoas na sua redação, às vezes nem todo mundo tem tempo, ou às vezes nem tem a pessoa com treinamento suficiente para fazer isso, às vezes a pessoa que tem um treinamento para ler a sua redação e fazer os comentários e te ponderar, a pessoa não tem tempo, a pessoa que é ocupada, qualquer pessoa que pode ler uma redação do Enem te dá tópicos, tipo assim, te dá dicas, senão vem dicas de qualquer pessoa, só que o chat IPT tem essa competência de graça, super fácil de usar, talvez no futuro eu faça um vídeo, mas é bem simples, você só precisa colocar aqui nessa caixinha, faz um Ctrl C e Ctrl V, joga aqui, e pede, eu coloquei uma também, faz um Ctrl C e Ctrl V e coloca um comando, tipo assim, qual nota daria a essa redação do Enem usando o sistema, é bom você colocar porque é um robô de linguagem, então você tem que falar para ele o que você quer, se coloca para ele uma coisa assim, às vezes ele está inteligente, mas às vezes você precisa ser um pouco mais claro do que você quer, então assim, no geral, esse aqui é um exemplo que ele fez, essa aqui é nota 1000, mas ele deu nota 900, mas eu fiz duas vezes essa aqui, a primeira vez ele deu nota 900, agora ele deu nota entre 800 e 900, isso aqui é uma nota 1000 no Enem, então o que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz várias vezes e foi sempre o mesmo resultado, as redações que eram nota 1000 no Enem ele está dando nota 900, alguma coisa, ele não chega a 1000, então eu diria que o chat aberta um pouco mais, a mão pesada dele, a mão dele está pesada, e o mais legal é que teve uma dessas redações aqui, essa aqui quer ver, teve uma delas aqui, que o revisor, de verdade, deu nota 1000, ele apontou, ele apontou um pequeno erro, não sei se eu vou achar aqui, mas depois eu organizo para vocês depois, mas ele organizou, ele apontou, ele apontou um pequeno erro, ele apontou alguns eixos portugueses, na verdade um ou dois erros de vírus da pessoa que escreveu, mas foi nota 1000, e no caso do chat ABT, ele apontou mais de, mais de um erro, ele foi mais completo do que o revisor, na avaliação, o que eu achei super interessante.